Né? Ô, Delícia, vem de mim! Ô, Delícia, tchau, obrigado! Tá virado há dois dias e não vai dormir Bateu quinta-feira, ela já Nem passou o grau, ela quer rebater Já anda chamando a ressaca Solteira, ela comanda as amigas da zoeira Já que ela tá me olhando a noite inteira Se acredita, ela chega empinando o bumbum Mandando assarrar Tá só na maldade, acabando comigo Chega aí pra ver, jumento Ela chega empinando o bumbum Mandando assarrar, dando lá Vai, safonheiro E é bola que cola teu bumbum no chão Novinha, chega pra cá O Elito, se joga pra cima de mim Ele quer viver Oh, Novinha, chega pra cá Se joga pra cima, acredito Se joga pra cima, acredito Kevin vem Ele vem, meu amor! Tá virado há dois dias e não vai dormir Bateu quinta-feira, ela já Nem passou o grau, ela quer rebater Já, 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 tô bonita Solteira, tá zoeira Algumas mudanças Se acredita Ela chega empinando o bumbum lá em cima Mandando no ar com as nuvens Só na maldade, acabando comigo Chega aí pra beijô, mas Ela chega empinando o bumbum lá em cima Mandando a sarrada no ar Tocando ferro, perdendo a noção É bola que cola seu bumbum no chão Novinha, essa é pra torreiro Se joga pra cima, quer vir, vem Oh, novinha, chega pra cá Se joga pra cima, divina Quer vir, vem Oh, você acredita que eu tô aqui hoje? Quer vir, vem Vem que Bela Vista tá bombando